Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Hummm... Ai... Que tédio... Ai, não tem nada pra fazer... Hã? Ah! Por que não, né? Mas... Pra onde que eu vou dessa vez? Hã? Hã? Por que não, jogo não é? Mas eu tenho que levar umas coisinhas... Tá bom, acho que eu peguei tudo... Hã? 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 Ok... Eu acho que eu tô... No... Quarto? E... Provavelmente eu sou parente de alguém... Quem será? Hã? 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 Vamos logo, mana! Tô começando a achar que não foi uma boa ideia vir pra Yandere Simulator. Ah, mas eu vou ficar bem. Eu sou a irmã da Yano, ela nunca me machucaria. Eu acho. Bom dia! Muito prazer, eu sou a Maya Dayaka. Eu sou do clube de culinária, gostaria de um bolinho? Eu quero, obrigada, mãe! Não estou com fome, obrigada. Qual é o nome de vocês? Eu sou a Ayano Aishi. E essa é a minha irmãzinha, Fernanda Aishi. Vocês não se parecem muito. É que eu pintei meu cabelo pra ficar diferente, sabe? E eu uso essas orelhinhas de elfo pra completar. Entendi. Bom, eu preciso ir agora. Eu tenho mais pessoa pra entregar bolinhos. Mas eu gostei muito de conhecer vocês. Vocês são bem legais. Ok, obrigada pelo bolinho. Tava uma delícia. Fico feliz de saber que você gostou. Tchauzinho! Minha maninha está apaixonada? Que lindo! Ai, vai logo. Eu sei que você quer observar ele. Mas e você? E seu primeiro dia aqui? Eu me viro. Vai logo, mulher! Hum! Hã? E não é que foi mesmo? Eu ainda tenho tempo, então eu vou explorar. Hum! Desculpa! Desculpa! Hã? Não se desculpe, eu que estava distraída. Eu que estava distraída. Hã? Que coincidência! Que coincidência? Bem, eu sou a Kogona Haruka. Fernanda Aichi, muito prazer em conhecê-la. Eu não sabia que a Yano tinha uma irmã. É que eu entrei hoje. Antes eu estudava em uma outra escola. Ah, sim! Faz sentido! Desculpe por ser intrometida, mas por que estava distraída? É que a minha roupa, ela está um pouco apertada e eu não tive tempo de arrumar. Oh-oh! Essa é a task dela. Hum! Olha, minha irmã sabe cuidar disso. Por que não pede ajuda pra ela? Mas... Ela não vai se incomodar com isso, né? Ah, não vai não. Confia. Certo então! Vou pedir ajuda a ela. E muito obrigada! Meu pai amado, que escola gigante! Imagina limpar isso tudo! Ah, pelo jeito eu vou ter que continuar andando. Ah, oi! É Budumasuta, não é? É, sou eu. E você é a irmã da Yano, que todo mundo tá falando, né? Fernanda Aichi, certo? Ah, sim, sou eu. Mal cheguei, já fiquei popular. Eu sou incrível, não sou? Você é engraçada, senhorita Aichi. Ah, obrigada. Pode me chamar de Fernanda. É melhor a gente ir pra sala. Que maravilha! Começou a melhor hora! Hora de comer! Hã? Hum? Hum? Cocona? O que você tá fazendo, mulher? É hora de comer, não de virar a estátua. É, eu sei. Mas esse eu só tava admirando o meu senpai. Ele não é uma gracinha. Ai, não. Lascou. O Taro? Não, não, não. Pra mim ele é bem padrão. Ele tem cara de zero, ela. Ele tá sempre com a Osana. E hoje ela fez um pinto pra ele. Pinto? Então é hoje que... Ai, não. Então, senpai. O que achou? Osana, o que você colocou nisso? O que houve, senpai? Você me deu comida estragada, Osana. Não, não. Eu... Eu preciso de um médico. Com licença. Tadinho do meu senpai. Pois é, a Osana vacilou muito. A falsidade da gata. Mais tarde podemos ver como é que ele está. O que acha? É, é uma ótima ideia, Yano. Ai, meu Deus. Eu vou acabar com o meu corpo desse jeito. Moça de cabelo azul. Vem aqui fazendo favor. Pois não. Precisa de álcool? Poderia me ajudar a levar essas tintas pra dispensas. São muitas e eu tô sozinho. Claro. Eu posso levar essas e você pegar as outras. Muito obrigado. Você é um anjo. Fernanda. O que você faz aqui? Era pra você ter visto. Fernanda, tá aí. Eu trouxe as outras tintas. Ele vai virar, Yano. Espero que dê certo. O que aconteceu aqui? A culpa é minha. A Yano tava limpando e sem querer eu esbarrei e derramei a tinta em cima dela. Desculpa. Tudo bem. Só toma mais cuidado da próxima vez. Pode deixar que eu vou buscar o resto das tintas. Você vai ajudar a Yano. Por que você me ajudou? Por que você é minha irmã? Por que eu não ajudaria? Mas eu acabei como uma pessoa. Você sabe que isso não é correto. E você também sabe. E mesmo assim fez. Foi por amor. Olha só, mana. Eu vou te ajudar a conquistar o seu senpai. Mas tem que prometer que só vai fazer a coisa errada se não tiver outra opção. Tá, eu sei que eu posso confiar em você. Ótimo. Vai tomar um banho. Eu limpo toda essa bagunça. Mais um dia indo pra escola. O cetro ainda tem energia. Seria bom esconder as orelhas. Ih, acabou. Pelo menos deu pra esconder. Já tô indo, apressada. Credo. Tudo isso por causa de macho. Me fez sair cedo pra depois me deixar sozinha. Ai, ai. Fundo! Oi, pequena. Bom dia. Bom dia. Bom dia, mãe. Bom dia, Fê. Hoje eu fiz pão de queijo. Você quer? Eu amo pão de queijo, mas agora eu não tô com fome, tá bom? Com licença, Buru Senpai. Eu posso falar com você em particular sobre o seu uniforme do clube. Quem é ela? Ah, ela é a Ana Nova Quinto antes de você. Ela virou líder do clube de costura ontem. E ela é um amor de pessoa. Ontem ela até arrumou meu avental. E ficou melhor do que antes. Ela parece ser uma boa pessoa. Bem, pelo que eu ouviu, o Senpai emprestou o livro favorito dele para a Osana. O livro foi dado pela irmãzinha dele. Ele disse que é um livro muito importante. Alguma ideia? Hum, é simples. É só deixar o livro estragado. O livro do Senpai? Exato. A Osana está responsável pelo livro. Se ele estragar, a Senpai vai ficar bravo com ela. É, mas eu não queria estragar algo importante para o Senpai. Não se preocupe. Tem como restaurar depois. E como faremos para a Osana ser culpada? Olha isso. Não vai ser difícil. É bem provável que ela vai ler esse livro na fonte, onde o Senpai costuma ir. Tudo para ficar mais perto do Senpai. Uma hora ela vacila, deixa o livro lá e você derruba. Só que tem que tomar cuidado com aquele cacho de uva ambulante. Como você sabe de tanta coisa? Para te ajudar, eu precisei saber das coisas, né? Faz sentido. Hum, tá? Hum. Hum. Parece que eu não sou a única com uma pedra no sapato. Como você está me ajudando, eu também vou te ajudar. Mas tudo que eu sei é que ela é líder do clube de costura. E que ela vai arrumar o uniforme que o Budo usa no clube dele. Hum. Bom, eu sei exatamente o que fazer. Hum. 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 Eu só quero saber se você já deixou o seu like e também se você já é inscrito no meu canal. Se você já fez isso, eu vou amar você eternamente. Hum. Que escola gigante, credo. Com licença. Nossa, você é a líder do clube de costura, não é? Sou sim, me chamo Sakaito Bashi. Precisa de ajuda com seu uniforme? Ah, não, não, eu gostaria de entrar pro clube. Recém cheguei na escola e pensei em fazer algo que eu gosto, então eu vim até aqui. Que ótimo, eu tava mesmo à procura de novos integrantes. Seja muito bem-vinda ao clube de costura. Pra ser identificada como um membro do clube, eu te darei um presente. Ai, ficou lindinha! Mas por que essa saia é mais escura? É porque o tecido da saia normal me dá coceira, alergia, sabe? Aí eu perguntei pra conselheira se eu podia fazer uma saia e adicionar algumas coisas no meu uniforme. E ela deixou, graças a Deus. Ai, que legal! Ah, esse uniforme atrás de você é do Budu, não é? Ah, sim, eu tô arrumando ele. Eu vou entregar o Budu Sempai depois da primeira aula. Por falar na primeira aula, é melhor nós irmos. Ah, é verdade. Bom, Sempai, eu espero que goste das alterações que eu fiz. Eu deixei bem confortável pra te ajudar nos movimentos e etc. Olha, eu ainda nem vi, mas eu tenho certeza que ficou incrível. E eu vi que você também entrou no grupo de costura, pequena. Você ajudou a Sakai? Ah, não, não. Ainda sou novata. A Sakai fez tudo. Então vamos ver. Bem, ele ficou assim. Sakai, o que que é isso? O que você fez com o meu uniforme? Ué, eu fiz porque você pediu. Mas, mas eu não pedi isso. Eu não fiz isso, Sempai, acredite em mim. Foi a minha mãe que costurou pra mim. Eu precisava dele hoje pra competição, mas... Agora não dá. Não fica triste, Bodo. Eu posso arrumar pra você. O que acha? Você consegue arrumar a tempo? Mas é claro, pode contar comigo. Eu vou entregar a tempo, Bodo. Obrigado, pequena. Ué, eu não usei ele. Ô, Bluey. Você tá me ouvindo? Rony. Não, jumenta. É o Papa. Ah, tá. Perdão, Papa. Por que você tá me ligando agora? Aconteceu alguma coisa por aí? Não, não. Eu só queria saber onde você tá. Vem descobrir, ué. Eu não posso teleportar ninguém. Eu tô sem energia. Seu cajado tá sempre sem energia. Não sei como a Mafadinha teve coragem de te dar ele. Você vai rir ou não? Se quiser, eu te explodo do mesmo jeito que você fez comigo o encanto. Tô indo, tô indo. Me exploda, não. Três, dois, um... Cheguei. Bem-vinda à Yandere Simulator. Por que diabo você vem pra esse jogo? Você já foi pra Demon Slayer e nem pensou na possibilidade de ser caçada por um Oni? Foi só uma vez. Tá costurando o quê? O uniforme do Budu. Eu já tô quase terminando. Depois daqui eu vou ajudar a Yano com a Rosana. Como assim? Ajudar a Yano com a Rosana? Aqui eu sou a irmã da Yano e eu tô ajudando ela a conquistar o Senpai. E de quebra ela me ajuda com o Budu. Faz sentido. Será que eu sou parente de alguém aqui? Só se for da Okahuto é igualzinha a ela. Me respeita, Kenga. Eu não fico procurando o demônio, não. Finalmente. Foi mal. Eu tive um imprevisto. Quem é ela? Mari, olha. Eu não gosto do seu Senpai não, tá? Pode ficar tranquila. Amiga minha. É de confiança. Ela vai ajudar a gente. Bem, vamos procurar um lugar pra observar e pôr o plano em prática. Era o meu plano inicial. Mas a bonita aqui não deixou. O que a gente faz agora? Temos que esperar ela se distrair. O que não é difícil, já que ela vive no mundo da lua onde o Senpai e ela são felizes pra sempre. Osana! É agora! Já volto, livrinho. Ela tá saindo. Pode dar um sinal. Uhum! Uhum! Ótimo! Deu tudo certo. Agora é só deixar rolar. Budo! Budo! Ai, Budo! Ai, meu Deus, eu nunca corri tanto na minha vida! Vocês estão bem? Como é que eu vou estar bem? Depois de descer mais de 50 degraus de escada! Ainda tive que correr até aqui! Já que essa escola é tão boa e tão importante, por que não colocaram elevadores? Olha, dessa vez eu vou ter que concordar com você. Até que você tenha um pinguinho de razão. Por que dessa vez? Fique sabendo que eu tô sempre certa. Eu fico feliz em ver que você e minha irmã se deram bem. Irmã? Sim, ué. Você não falou pra ela, Mari? Você tem certeza que esse filhote de jabuti cabeçudo é a sua irmã? Não brinca! Me respeita, Gengar! Sim, pequena. Ela é minha irmã. Tanta gente pra resalobrar dessa irmã tinha que ser logo do Budo! Você me chamou de quê? De linda! Olha que irmã linda você tem, Budo! Um amorzinho de pessoa! Obrigada, obrigada. Eu sei que eu sou linda. Ai, você conseguiu arrumar o meu uniforme? Hã? Ah, sim! Eu terminei rapidinho e vim te trazer. Pode experimentar. Ah, ficou perfeito! Exatamente do jeitinho que eu queria! E eu gostei muito dos enfeites que você colocou. Hahaha! Obrigado, pequena! Que bom que gostou! Agora vai lá e mostra pra eles quem é Budo Masuta! Boa sorte, maninho! Nós vai tá assistindo, tá? Os próximos a competir são Budo Masuta e Atsuki de Tsubaki! Vai, Budo! Acaba com ele! Você vai detonar ele fácil! Hahaha! É realmente uma pena que sua namorada veio. Ela vai ter que ver você perdendo. Hahaha! Relaxa aí, cara! Que a gente nem começou a lutar ainda. Eu meio que já sei que eu vou ganhar. E como prêmio, eu vou levar sua namoradinha de cabelo azul. E amiguinha dela também. É o que veremos, então. E o vencedor é Budo Masuta! Eu disse pra você relaxar. E eu espero que você tenha aprendido a sua lição. Ah! Budo! 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 Você foi incrível, Budo! Você foi demais! Parabéns! É, obrigado, pequena. Eu não teria conseguido sem você. Ah! Ah! Ai, perdão, Blu-Blu! Eu me distraí! Aham! Sei! Obrigada por me segurar, Budo! Budo? Ah! 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 Amém.